No último episódio da Vida do Gomes Nossa, eu morei muito, velho Tira foto sudo, tá bom, amigão? Beleza, pode tirar Vamos fazer uma foto Tira uma foto do lado da mão Meu Deus do céu O que é isso, Lec? O que é isso? Pode ser, o bagulho da mão no meio, Lec Onde está a câmera? Cadê minha cadeira? Eu quero fazer sentado a produção no início do vídeo Fala, rapaziada Hoje é o dia que... O que lançou hoje? Fala aí Lançou o seu novo... Pera aí Eu pensei que era o seu novo quadro Vingadores! Lançou o Vingadores Hoje lançou o Vingadores Todos os cinemas estão lotados Tá com fila gigante Ingressos tudo esgotados pra assistir Vingadores Todo mundo quer assistir Vingadores hoje E aí eu pensei Por que eu não vou na fila E conto tudo o que vai acontecer no filme, mano? Imagina, você é um nerd E tá querendo muito assistir Um filme E aí você vai pro cinema E o infeliz conto o que aconteceu Você ia assistir Então é isso Eu tô indo pro shopping Encontrar o Bosquinho Pesa E vamos que vamos, galera Beijo Eu cheguei aqui no shopping Eu vou encontrar os moleques agora, tá ligado? Só que tem um problema Nesse shopping Todos os seguranças me conhecem E eu preciso arrumar algum disfarce Pra eles não me conhecerem Será que assim os seguranças vão me conhecer? Eu acho que assim tá chamando muita atenção, né? Vai chamar mais atenção Assim eles nunca vão me conhecer Porque eles não vão saber quem é, entendeu? Eu adorei essa ideia Oi, Jogo Oi Boa tarde Oi O senhor não vai poder entrar com esse negócio aí na cabeça O senhor entendeu, Jogo? Mas não pode entrar com isso daí na cabeça Sério? É pra eu ficar irreconhecível Ah, é? É? Então tira isso daí da cabeça Por gentileza Cheguei aqui Encontrei esse... De novo O pessoal curtiu que você subiu no ônibus No ônibus, né? É... Hoje nós vai subir Hoje vai subir aonde? Cara, se inscrevam no canal do Bosquim Tô precisando Porque ele tá falido Nada O que que vocês acham De eu ir na fila Da estreia do Vingadores E falar o que vai acontecer No filme inteiro Pra fila inteira Nossa Vai dar medo Os caras vão te amar, mano Os caras vão falar Caraca Nem precisei pagar o ingresso Pra saber do filme É... É... Olha o tanto de gente Que veio assistir Vingadores hoje Filma aí Você filmou sem foco nenhum? Sem foco nenhum, irmão Vai, foca você lá pra mim Vai, foca pra mim Então, vamos lá, vamos lá Dá um zoom agora Eee... O que eu sei, brother? Teve um pessoal aqui que me reconheceu Que vocês vão assistir, né? O Vingadores hoje Todo mundo aqui vai assistir Vingadores? Claro Sim Vocês sabem que o... O Mente Ferro vai morrer no final, né? Claro O Capitão América não vai voltar pro presente Aí, rapaziada Só quero falar pra vocês que no final o Homem de Ferro morre, beleza? O Homem de Ferro morre no final O Capitão América O Capitão América ele... Fica velho E morre também Ô, gente O Homem de Ferro morre no final Bora? Bora Vamos Sabe que a lata é a metade de uma? Ooooooooh Vai no meu número, vai no meu número Ai, ele voltou pra passar De graça Meu, o maluco do cinema é que ele viu, parça Ele viu, eu juro pra você Ele vai dar merda Rapaziada, a gente entrou no cinema Tipo, o Gomes, ele ficou pra trás Rapaziada, conseguiu entrar no bagulho do Vingadores Esse momento aí foi o momento que começou a dar merda Foi o momento que eu decidi Aí contar o spoiler na sala do filme Pra todo mundo que tava assistindo Fui e fiz isso Contei o spoiler pra todo mundo que tava na sala Gente! O Homem de Ferro mata o Thanos e morre no final Eu pensei que eu ia falar o filme E o pessoal ia ficar bravo Mas eu não pensei que todo mundo ia querer me matar Começou o cinema inteiro correr atrás de mim, mano Não, na moral, esse vídeo merece muito like Eu quero todo mundo acompanhando o que vai acontecer agora E deixando like no vídeo Vai, elimina Vai, elimina Karaze Rapaziada, rapaz Só tudo inchado aqui e aqui, desafio cumprido. E ó, vamos encher de like, aqui é Gabriel Gomes, tá ligado? Tamo junto, bye. Nossa, deixa eu focar. Aí rapaziada, vamos ter que ir no médico agora, porque olha o que aconteceu, mano. Nasceu uma... Nasceu outra bola na minha cabeça. Nasceu o mini Gomes lá. Olha o olho encheadão aqui. Nossa, tomei soco no olho. Mas é isso daí, desafio cumprido e vamos no médico resolver. Eu só preciso ir pro médico, como eu faço? Cidão, como assim, você tá machucado? Muito machucado? Não, mãe. Só machucado de... Vamos tomar um murrão na cabeça. É, só tomei um murro. Vou cuidar das minhas feridas. Obrigado. Vamos ver em casa. O que aconteceu? Eu falei pra nós, ele disse, vamos voltar, vamos ver em casa. O que você acha dos Vingadores? Ah, não sei. Seria aí um menino que chegasse no cinema e contasse o spoiler do filme? Ah, eu não bateria não. O cara tá morrendo, mas não, relaxa, só sai do baile. O cheiro de ferida é essa tatuagem. O cara tá tatuagem. O menino pronto, socorro pra falar da minha tatuagem. E elas tão descendo, descendo, bala doce vem que tá tendo, tem duas no quarto que já tô fudendo. Minhas track não compro, não vem do, joga a bunda pro meu bonde. O que tá feliz aqui, ó? Não, não tô feliz. Hoje o dia não tá bem. Tô com muita dor de cabeça, mano, e com um calombo enorme na minha cabeça. Meta? 100 mil likes. Ai! Olha, ela tá anotando o número dela no papel, no galanapo. A gente vai se casar depois. Nossa, ele é de filme. Nossa, ele é de filme. Obrigada, tio. Eu que agradeço. Depois a gente vai se casar, moço. Nem na hora de comer isso esse cara para, tio. Mano, a gente tá aqui no hospital ainda. Ele vai ter que ficar internado, parça. Não teve como, fechou 12 moleque, começou a espancar ele, mano. Manda com câmera que vai dar merda, aqui, ó. Ai! Vai, anda, desce pendurado aí, desce pendurado, que nem um mosquito. Ó o feio, ó o feio. Ó o caindo de... Ela pegou, me bateu. Por quê? Eu queria que ele contou spoiler. Eu contei o final do filme. Você pediu também, né? Todo mundo da sala pegou e me bateu. Dança, bosquinho. Dança, gatinho, dança. Aí tem um passinho final. Como o sol vai? Como o sol vai? Como o sol vai? Estou impossibilitado de andar. Estou no meu carrinho. O solzinho. O cara ainda colocou o sol no celular. Ele vai trocar pelas peças. Aqui, agora é hora. Tindo window. Tindo window. Tindo. Eu quero pedir desculpa pra vocês por esse vídeo tá um pouco curto. Mas é porque eu tomei um pau. Tô com a cabeça doendo pra caramba. Tive que editar com a cabeça doendo. Eu tô aqui pra falar pra vocês me seguir no meu Instagram. Quem que é que ainda não me segue no meu Instagram? Porra! Eu quero todo mundo me mandando uma mensagem de melhoras no meu Instagram. Que eu vou responder geral. Vou ficar de boa em casa só respondendo vocês no Instagram. Então meu Instagram tá aparecendo aqui, ó. Arroba oigabrielg. Tô te convocando pra poder me seguir lá. Não é possível que você é inscrito nesse canal e não me segue no meu Instagram. O vídeo que eu postei antes desse vídeo aqui é um vídeo muito louco. Então entra no canal pra vocês assistirem também. É o último vídeo depois desse. Entra lá, assiste. Valeu, falou e fui. Pou!